Não, ele não vai mais lembrar, pode até se acostumar Ele vai viver sozinho, que desafendeu a dividir Foi, escolheu o nome que era entre o amor de uma mulher Que a beleza do caminho, ele nunca pode se entregar Agora vai, com a cara do coração, pode afastar Ele não é feliz, sempre diz, quero tipo um cara valente Mas veja só, gente, a gente sabe que esse humor é coisa de uma voz E sem ter proteção, pode se esconder atrás A cara de vilão, então, não faz assim, rapaz Não, não, é assim, rapaz, a gente não vai dar Ele não é de nada apoiado, com a cara amarrada Eu só, gente, esse mundo de mágoa Ele não é de nada apoiado, com a cara amarrada É só jeito de viver nesse mundo, com a água E não, ele não pode mais dobrar, pode até se acostumar Ele vai viver sozinho, que desafendeu a dividir E foi, escolheram o nome que era entre o amor de uma mulher E a beleza do caminho Ele não pode se entregar Agora vai, com a cara do coração, pode afastar Ele não é feliz, sempre diz, quer tipo um cara valente Mas veja só, a gente sabe que esse humor é coisa de uma voz E sem ter proteção, pode se esconder atrás Daquela de vilão, então, não faz assim, rapaz Não, o país, não bota esse catar A gente não vai dar Ele não é de nada apoiado, essa cara amarrada É só jeito de viver nesse mundo de mágoa Ele não é de nada apoiado, com a cara amarrada É só um jeito de viver nesse mundo Desfagoar Ele não é de nada Ele não é de nada, não Ele não é de nada Ele não é de nada, não é de nada Não é de nada, não Ele não é de nada Nada Sim, 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 sim